oi pessoal estamos aí de novo depois do almoço já estamos iniciando mais umas tarefas no sítio o André já está lá em cima já que a gente já iniciou os serviços por aqui hoje de manhã a gente trabalhou muito eu e o Calu na outra parte lá atrás uma hora dessa eu faço um tour por lá a gente fez limpeza no pé de Mulungu e agora o André vai me ajudar nessa parte aqui porque eu tenho medo de subir nessas alturas assim então ele é jovem ele pode né eu vou então ajudar ele a fazer a limpeza dos galhos o que nós estamos fazendo isso aqui é um pé de jambolão e ele está iniciando a dormência dele caiu já algumas folhas então já estamos no mês de maio a gente ainda não está fazendo a poda das frutas porque a gente vai ter que verificar bem certinho as luas certinha a lua correta né mas o jambolão não tem problema porque é só uma limpeza e ele não é uma árvore que a gente vai consumir os frutos dele ele é medicinal mas a gente não tem ele para não a gente não tem ele para esse fim para uso a gente tem ele para sombra porque olha só a sombra que dá ele é muito fresquinho muito boa a sombra dele só que ele está muito com muito emaranhado de galho ele está assim com uma bagunça de galho no meio dele então o andré vai fazer essa limpeza abrir um pouco o tronco dele ali depois nós vamos levar essas casinhas de passarinho que estão aqui mais lá pra cima para a gente fazer umas casinha nova e pendurando esses galhos aqui já que estamos com equipamento aqui das escadas né então o serviço hoje vai ser longo pesado sujo suar um pouco mas é que é bom porque parou a chuvarada né então enquanto a gente está sem chuva a gente vai o passarinho agradecendo aí joão de barco feliz da vida vou xingando que estão mexendo na cabeça vou xingando muito trabalho o que vocês estão fazendo me contem vão deixando nos comentários o que vocês estão fazendo aí na semana nessa semana de vocês vocês estão inspirados como eu está chovendo aí o tempo está bom como é que está vamos me contar onde a Fifi aqui está acelerada querendo saber de tudo meu Deus que está bonito o galho o Russo está muito bonito porque ele tomou banho hoje é segunda ele tomou banho sexta né Karine sexta-feira vem cá Russo vem mostrar como tu está bonitão sexta-feira ele tomou banho a Chiara também mas não sei onde a Chiara está ó a milhão por aí vem cá vem mostrar como tu está com o teu pelo macio tu está muito bonito oh que baforeto chegou o canhão meu Deus do céu ela é desse jeito mas não parou nem para mostrar o vestido ah para vem cá claro ela só queria o lugar dele meu Deus como tu é ciumenta mas mostra como tu está bonita tu já sujou teu vestido hein tá quentinha tá tu está muito elegante com esse vestido esse vestido aqui era o meu corsário tu está bonita diz oi para o povo diz oi para quem está chegando agora pessoal meu nome é Chiara eu sou uma menina hiperativa muito ciumenta lá vai ela hahaha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.